É isso aí, é isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brazzi com alguns cavaquinhos aqui disponíveis a pronta entrega Vou falar rapidinho pra caber dentro do Instagram, me chama no Whatsapp aí 11947282488, cavaquinho Austin usado, 150 reais, cavaquinho também usado isso aqui, linha Rosine usado, 150 reais Cavaquinho Clave, 150 reais, cavaquinho Tonante, reformado aqui, 240, cavaquinho da Marquesa aqui, modelo, deixa eu ver o modelo dele aqui CA82, também 340 reais, cavaquinho Rosine, captação ativa com afinador, 750, dois cavaquinhos vazados aí, 750 reais Cavaco Banjo, 800 reais, cavaquinho Tampo Maciço, 800 reais, cavaquinho em Cedro, Tampo Maciço, 850 Cavaquinho Carles Lutier, número 4, 1.200 reais, cavaquinho maciço em Jacarandá, esse aqui 1.900 reais Beleza rapaziada? Gostou do instrumento? Só me chamar urgentemente aí pra não ficar fora dessa promoção de Natal aí, beleza? Beleza? A vista é mais barato, beleza? Compartilha o vídeo aí, me chama 11 947282488, beleza? Valeu, valeu!